Música Foi adiada mais uma vez aqui no Congresso Nacional a sessão que vai analisar vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo que aumentam despesas do governo. 223 deputados registraram presença no plenário, 34 a menos do que o mínimo exigido para alcançar o quórum. Entre os senadores o quórum foi atingido. Entre os vetos que vão ser analisados estão o projeto que concede um reajuste salarial aos servidores do Judiciário que pode passar de 78% escalonados até 2019 e o projeto que vincula os reajustes do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. De acordo com o Ministério do Planejamento, só esses dois projetos juntos podem elevar as despesas do país em aproximadamente 47 bilhões de reais nos próximos quatro anos. A data da nova sessão em que os vetos vão ser analisados ainda não foi definida. De Brasília, Ricardo Carandina. A data da nova sessão em que os vetos foram feitos. Onde está o Brasil? A data da nova sessão em que o Brasil já se sentiu. Aqui é o Brasil. A legenda da nova sessão em que o Brasil já se sentiu. Obrigado.